Oi, esse é um vídeo que foi feito para a nota de outros, para a matéria de História Medieval, da professora doutora Lourdes Conde Feitosa, no Centro Universitário do Sagrado Coração. Espero que aprecie o nosso vídeo. É verdade, Roma era uma grande civilização, mas sua maior contribuição foram as suas leis. Sim, mas sabe quem também contribuiu para boa parte da Europa na época medieval? Foram os vikings, né? Os vikings? Eles não eram apenas saqueadores, sanguinários e pagões? Sim e não. Vejamos como vamos te explicar isso. Quando falamos dos vikings, primeiramente devemos identificar de que povo estamos falando, e nesse caso estamos falando de um povo de descendência germânica, como os saxões e os anglo-saxões, que decidiram se assentar primeiramente na região chamada de Escandinávia, que é o lugar atual da Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia, e também alguns casos de adesão como a Finlândia. E como estamos falando de Idade Média e da época do feudalismo, vamos ver um pouquinho mais sobre a divisão política para ficar mais fácil. Em Escandinávia, naquele tempo, não existiam governos unificados, mas eles eram organizados em vários jardons, que se pegarmos algo similar, na França ou em Portugal, seriam como os duques. E esses, eles tinham a ambição de unificar todos os reinos, unificar todos os fiefdom, que são os condes em um só reino. Porém, todos os povos daquela região falavam em um idioma comum, numa língua ancestral, denominada pelos ingleses como Donsk-Tunga e pelos francos como Norwent-Mau, que respectivamente significam a língua danesa e a língua do norte, essa o qual influenciou diversas línguas modernas, como o inglês, o russo, e outras similaridades com outras línguas, como germânicas, como o alemão, o frisio e o holandês. E o termo viking, na verdade, era usado para as pessoas que dedicavam sua vida em fazer trocas, ou seja, mercadores, porém, também foi atribuída a guerreiros em busca de fama e ouro com o passar dos anos. E a sociedade nórdica era estratificada, assim como a maioria daquela época. Você tinha o Konurgyr, rei, no topo da pirâmide, e você lembra de como o Vitor falou do Jars, que queriam unificar os reinos? Eles conseguiram. E com essa unificação surgem diversas lendas, como a do Haro de Cabelo Bonito, Haro de Farhar, que foi o primeiro rei da Noruega. Porém, os sistemas do Jars não foram abolidos, ele foi apenas rebaixado dentro da pirâmide social, ficando abaixo do rei e ganhando a função de vassalo, tendo quase as mesmas obrigações que os duques e condes dos reinos cristãos, com a pequena diferença que era uma assistência totalmente militar e não econômica, com pagamento de tributos ou impostos, tal como tinha nos reinos cristãos. Logo em seguida, na mídia social, vinha os Kars, ou homens livres, neles incluíam todos que não eram nobres ou escravos, isto é, inclui-se fazendeiros, ferreiros, mercadores, escaldes, damas de escudo e etc. E na base dessa sociedade estavam os escravos, estes dos quais eram escravos de guerras, dívida ou estrangeiros capturados em saques, dos quais muitos eram transportados para novos assentamentos ou de volta para a Escandinávia para fazer o trabalho braçal, como o da fazenda, ou de limpar terreno, ou até mesmo, em alguns casos, trabalhos dentro de casa, como limpeza. Mulheres que eram capturadas escravas normalmente eram destinadas ao trabalho de concubinas ou senhores, ou escravas de trabalho doméstico. Não podemos esquecer dos navios, para falar dos nórdicos, falaremos um pouco de suas embarcações, e estes dos quais foram os principais responsáveis pela exploração dos vikings pelo mundo todo. Os barcos eram conhecidos como Dracar ou Dracares, e tinham esse nome, pois havia uma serpente ou um dragão na proa do barco, tendo às vezes um significado religioso em respeito a Jomungand ou a Thor. Os Dracares foram fundamentais para os nórdicos fazerem os saques pela Europa. Seu modelo simples permitia que se navegasse para frente ou para trás sem mudar o barco de lado, assim como navegar em rios e mares devido ao seu formato. Em alguns casos, como por exemplo no rio Volga, na Rússia, os vikings transportavam seus Dracares pela terra usando alguns troncos e cordas, tática que seria usada mais para frente em uma escala muito maior para se tomar contra a Antinopla. E como já falamos, foi graças ao Dracares que os vikings conseguiram explorar e conquistar boa parte da Europa do mundo. Eles conseguiram alcançar lugares que antes eram vistos como fim, e foram os primeiros grandes exploradores da Europa. E com isso, eles criaram vários assentamentos em volta do globo. Assentaram nas ilhas Farrell, Shetland, Islândia e Groenlândia. Criaram também assentamentos na Inglaterra, Rússia, França e Irlanda, assim como chegaram a criar uma própria nação ou cultura, dependendo do aspecto que você olha, que é a Rússia. Também tiveram sua participação na política romana ou bizantina, com a guarda Varegue, uma guarda de elite do imperador, que era formada exclusivamente pelos nórdicos. Os vikings não eram extremamente religiosos, sendo os cultos aos deuses realizados em épocas específicas ou em ocasiões individuais, isto é, quando uma pessoa procurava o favor divino. Apesar de não possuírem uma classe de sacerdote dedicada à religião, essa função principalmente nos rituais e festivais era realizada pelos reis ou nobres em espaços sagrados ou templos construídos para finalidades religiosas, como o templo de Uppsala, na Suécia. O panteão dos vikings contém seres míticos como elfos, gigantes e anões, além de, claro, os próprios deuses. Estes são especificamente os Afar, Jotun e Devgar. A visão de universo dos nórdicos estava centralizada na Yggdrasil, um freixo que interligava os nove mundos existentes. E por ser uma religião mítica e não organizada, haviam diversos ritos e rituais, desde ritos fúnebres até ritos de nascimento e casamento. Pessoas influentes, ou seja, jars, canugri ou famosas escudeiras, tinham um funeral cheio de rituais e misticismo. Acreditavam que o morto precisava de um meio de transporte. Então, dispunham os corpos em pequenos barcos de madeira e ateavam fogo nele. Dentro deste barco, contia móveis, frutas, joias, animais decapitados e alguns servos e escravos, estes que se ofereciam voluntariamente ou eram selecionados por terem mais proximidade ao seu lorde. Eles, então, passavam por uma série de rituais para preparar e purificar o corpo, para que ele possa acompanhar o seu senhor após a morte. A pessoa tinha o corpo lavado e era levado até uma festa, onde havia bebidas, sexo, e depois disso ele era encaminhado para o barco, onde iria encontrar o anjo da morte, uma mulher fazendo um papel de sacerdotisa da morte, do qual o enviaria para o outro mundo para acompanhar o seu senhor. A pessoa, então, teria uma daga enfiada entre suas costelas. E só depois deste processo, ele seria colocado ao lado do seu senhor. Os escandinavos da época tinham um sistema de escrita do qual se misturava com algumas práticas religiosas, isto é, são as runas, essas a quais, se pegarmos uma língua para comparar, seria parecido com a escrita coniforme, ou seja, alguns símbolos com significado de palavras ou letras. As runas nórdicas são o caminho das pedras para o autoconhecimento e a conexão espiritual, dos quais elas são uma ponte de conexão com as deusas e deuses. Dentro da mitologia nórdica, as runas têm um destaque próprio, pois são elas que contam a história da criação e a história dos deuses. O alfabeto rúnico, chamado de Futark, na língua germânica antiga, é composto originalmente por 24 runas e é dividido em três aeti, palavra que significa família, tribo ou clã, cada um contendo oito símbolos ou oito caracteres denominados aetir. Ah, agora eu saquei, mano, os vikings são responsáveis por várias ações importantes ao longo da história. E me deu uma clareada também sobre os hurikiki da Rússia, os normandos da França e também a própria criação de Dublin na Irlanda, mano. Isso, isso mesmo. Uau, você pegou mais rápido do que eu imaginei. Falar nisso, você viu isso onde? Ah, cara, eu já joguei bastante jogos, assisti bastante séries sobre vikings, tá ligado? E também falando nisso, mano, tem um amigo meu que ele fez um jogo, mano, de cartas baseado nos vikings. O pessoal, me perdoem pela qualidade da imagem, né? Mas basicamente pra gente tá jogando esse jogo, a gente vai precisar do baralho que no caso, vou pegar uma carta aqui, eu fiz o documento pelo Word, usei algumas capas de algumas apostilas do ensino médio que eu tava aqui pra deixar ele duro, aqui atrás eu passei uma tinta qualquer e pra não soltar a tinta eu passei durex atrás, aqueles durex mais largos, né? Enfim, então funciona basicamente assim. Aqui a gente tem uma carta com a ilustração do que a gente tá abordando, no caso aqui os machados, e aí a gente tem três dicas. O valor da carta em si é trinta pontos. Quando a gente dá a primeira dica, e se o aluno, no caso, né, os indivíduos que estiverem jogando, ele acertar na primeira, ele já ganhou trinta pontos. Porém, se ele não conseguir acertar e precisar de uma segunda dica, aí já diminui pra vinte pontos. Aqui vai valer dez pontos, depois, se ele, caso não conseguir acertar, aí zera, e aí passa pro próximo. Então, é um jogo que sempre tem um mestre, o mestre sempre vai falar as dicas, e além, né, é claro, do... das cartas, você vai precisar de um caderno, com o nome das pessoas, né, e uma caneta pra você anotar a pontuação, e aí você pode usar como incentivo, pô, eu tirei apenas dez pontos, vinte pontos, eu posso melhorar isso. Então, eu tô aqui com o meu irmão, né, Guilherme, tá envergonhado, e ele vai ajudar a demonstrar como funciona isso. Lembrando que esse jogo é focado pro ensino fundamental, só que você pode tá usando até com com diversas idades, eu até brinquei aqui em casa com meu pai, com a minha namorada, enfim, eu vou começar demonstrando aqui, eu vou pegar a carta, sempre a carta de cima, né, então olha lá que legal, peguei aqui a carta, o Guilherme não tá vendo, e agora eu vou fazer as perguntas pra ele, preparado, Gui? Preparado? Não, não. Então vamos lá. Na língua germânica, significa segredos ou mistérios, o que que é isso? Não sei. Não sabe? Não passa nada pela cabeça? Segunda dica, valendo vinte pontos, Os germânicos e os vikings as esculpiam em ossos metais ou madeiras? Runas. Como? Runas. Aí, acertou, Runas. Então aí a gente descarta pra não repetir, esculpa a mãozinha na câmera, o Guilherme ele precisou de duas dicas, então a pontuação dele é de vinte pontos, certo? Agora eu vou passar a câmera pra ele, ele vai fazer a pergunta pra mim. pode puxar aqui a carta, mostra na câmera e faz as dicas. Mostra na câmera aqui. Fundada numa rica mitologia, reproduzir as dificuldades cotidianas dos povos da escadinávia. Hum, essa daí tá fácil, hein? Pra mim tá fácil, é religião. Acertou. Acertou, então vamos lá pra mim, mas até, né? Até mais fácil pra mim, né? Vamos lá, trinta pontinhos agora, vamos passar pro Guilherme, desculpa a mãozinha na câmera, vamos lá, opa, você não viu não, né? Então vamos lá, gente, ó, a ilustração, primeira dica, a terra e a agricultura tinham uma importância fundamental. Não sei. Não sabe? Não. Então vamos passar pra próxima. Navegações. Eles utilizavam as navegações. Não sei. Também não sabe? Vamos pra terceira agora. Comércio com os povos vizinhos. Economia. Economia. Ah, moleque, descartou. Vamos lá. Mais dez pontinhos. Perfeito. Agora o Messi passa, ele pega uma carta, mostra a tua câmera, e agora você fala as dicas pra mim. Povo homogêneo. Povo homogêneo? Vai, não sei. Várias tribos e clãs que adotavam costumes e línguas semelhantes. Hum, também não sei. Povos nórdicos. São os vikings. Aí também. Então como eu levei duas alternativas, duas dicas e precisei de mais uma no final, a carta passa a valer dez pontos. Então vamos pra última aqui, pro vídeo não ficar tão longo. Será que é difícil, hein, gente? Essa é difícil. Vamos ver. um dos deuses mais fortes da mitologia nórdica. Thor. Aí fica fácil, né? Então o Guilherme acertou de primeira, ele tem dez pontos. Enfim, aí você faz a somatória e vem quem venceu. Aqui vai dar sessenta. Quem ganhou? Papai. Papai. E aqui vai dar quarenta. Ô Gui, eu só preciso que você fale pra mim o que você achou dessa didática, em que ano da escola você tá, e se você acha que isso seria aplicável na sua escola, você acha que é de fácil acesso, isso ia ajudar vocês até mesmo em outras matérias. E é ampliar outros estudos, principalmente de história. E é coisa fácil de fazer, então qualquer um poderia fazer. E que série você tá mesmo? Nono ano. Nono ano. Então, gente, é... É isso. Espero que vocês tenham gostado. É fácil de fazer. Isso daqui acho que não ficou nem em torno de quatro ou cinco reais. Aí você pode fazer a impressão preta e branca que fica mais barato ainda caso você não tiver impressora, você pede pra algum amigo, enfim, que nem aqui na cidade que eu moro, a biblioteca ela fornece até dez impressões gratuitas em preto e branco. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso.